Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo pra vocês a série novamente, relembrando games antigo, na última, relembrando games antigo, eu trouxe o jogo Double Dragon, rapaziada, dessa vez eu tô trazendo um jogo do Super Nintendo, primeiro Mega Man X, isso mesmo, espero que vocês gostem, esse jogo faz muito, muitos anos que eu não jogo ele, rapaziada, muitos anos mesmo, velho, espero que vocês gostem, eu tô pretendendo trazer toda a série do Mega Man aqui pro canal, rapaziada, começando com esse X1, depois o X2, X3 e assim por diante, rapaziada, se vocês apoiarem, é claro, se vocês quiserem acompanhar essa série comigo, Estão lembrando aquele Ultra Mega Super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, rapaziada, bastante comentário, clica no sininho, quem puder virar membro do canal aí ajuda bastante, vocês não sabem quanto, rapaziada, vamos aqui destruir esses caras, e se vocês apoiam a série aí, comente aí, rapaziada, eu espero que vocês apoiem aí, porque é um jogo bem legal, difícil, e vamos aí, vamos tentar relembrar aqui os comandos, faz muito tempo que eu não jogo, velho, muito tempo mesmo, então vamos lá. E eu tenho uma novidade, no final de cada série, rapaziada, eu quero trazer pra vocês aqui o enredo com spoiler, contando toda a história do jogo pra vocês, espero que... Nossa, tá dando um frame rate aqui no jogo, meu Deus do céu, velho. Boa. Espero que vocês gostem aí, por exemplo, eu finalizando esse jogo aqui, eu quero trazer um vídeo, assim quando eu finalizar, explicando toda a história, a história do jogo, e assim por diante, e nos demais que irão vir, beleza? Então vamos lá, vamos lá, espero que vocês acompanhem a série aí, mais um... Ué, cadê? Ele não veio? Ai, veio sim. Boa. Boa. Ai, vai, ô louco! Morre não, é? Boa, foi destruído. Lembrando, eu tô jogando aqui no emulador de Super Nintendo pra computador, rapaziada. E vamos lá. Ai. Não! Boa, boa. Estamos indo bem por enquanto. Vamos lá. Olha que fia da mãe. Viu só pra me acertar, velho. Boa, mas dessa vez dançou, hein? Ai, caramba. Tô cercado. Ai, é o carro. Mais um carro. Calma. Oh, meu Deus do céu. E o carro vem com tudo, velho. É o relâmpago marquinho. Boa. Pelo menos me deu um pouquinho de... De sangue pra recuperar aqui. Boa. Um carro já foi. Dois já foi. Esse não vai dar, não. Boa. Vai vir mais um. Ai. Boa. Estamos indo bem. Até agora eu tô indo bem, mas vai vir agora o inimigo. Esse aqui a gente não vai conseguir passar por ele, não. Ele é muito apelão, velho. Esse aqui é escriptado. Esse aqui é escriptado pra gente não conseguir passar mesmo. Ele vai nos capturar aqui. O Zero vai vir nos ajudar, se não me engano. Aí, eu falei. Falei. Seu pedaço de metal sem valor. Pensa que pode me derrotar. Pensa que pode me derrotar, hein? Ha, 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 ha. E lá vem nosso amigo Zero. Um golpe só já estourou o braço dele, né? Tô com o Zero é forte demais. Você é louco, velho. Ele vai fugir. Vai regar pra nós. Quando o Zero ia derrotar ele, ele vazou. Acho que eu não tenho poder para derrotá-lo. X, você não deve esperar derrotá-lo. Ele foi feito para te atrasar. Lembre-se, você não atingiu o poder total, X. Se você usar todas as habilidades que foram lidadas, você será mais forte. Ok. Talvez se torne tão forte quanto eu. Vou vasculhar por aí e coletar mais informações sobre a fortaleza do Sigma. Ok. Te encontro quando você chegar nele. Até mais, cara. Boa. X, sei que você pode. Boa. O Zero aí nos incentivando, velho. Então vamos explorar aqui o mapa. Pra ver aqui o que que tá pegando. Vamos nessa primeira fase aqui, ó. Vamos ver o que tá pegando aqui nessa primeira tela aqui. E o nosso primeiro inimigo vai ser o... Xeu Pinguim. Então vamos lá. Acho que é a fase do gelo essa, né? É a fase do gelo mesmo. Vamos lá. Ready. Ai, caramba. Não posso ficar tomando esses golpes bobas aqui, não, velho. Preciso recuperar sangue urgente. Boa. Pelo menos um pouquinho eu já recuperei. Boa. Boa, ganhamos uma vida. Boa. Dois já foi. Recuperamos um pouco de vida. Tá me indo bem. Boa. Recuperamos toda a nossa vida. Agora sim. Vamos vir aqui. Boa. Não é aqui não. Ai, caramba. Tá aqui. Boa, consegui. Boa, nossa primeira cápsula do Dr. Light. Você veio, afinal. Ex, lidei a habilidade para decidir seu rumo na vida. E esperei que ele permitisse uma escolha pacífica para você. Mas agora parece que você é destinado a luta. A lutar, no caso. Porque pensei que o mundo tem que ter um campeão. Eu escondi cápsulas como esta aqui. Se achá-las, use elas para ser capaz de aumentar seus poderes. Atrás de tudo que o mundo sempre viu. Entre na cápsula e receba um sistema de aceleração para ficar mais rápido. Ok. Boa sorte, Axie. Boa. A gente vai, acho que vai ganhar as botas aqui para dar o pulo duplo. É isso mesmo. Pulo duplo para o Axie. Boa. Aí, ó. Pulo duplo. Boa. Vamos continuar aqui. E ele pula mais rápido e dá esse dash. Filha da mãe. Boa. Esses bichinhos são chatos, hein, velho. Principalmente nesse começo, que a gente quase não tem poder. Estamos bem fracos. Não, preciso de uma vida. Alguém tem aí? Não. Então vamos lá. Ah, pegar o robôzão aqui. Tem um coraçãozinho lá em cima para a gente pegar, mas por enquanto ainda não dá para a gente pegar esse coração. Então, a gente precisa de uma arma de fogo para poder pegar esse coraçãozinho aí e não vai ser agora, né? Calma. Ai, não, não, não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai, Axie. Boa. Boa. Vamos recuperando aqui aos poucos aqui nosso sangue. Tá querendo derrotar a gente, Fih? Ai, que sorte. Boa. Ih, parece que chegamos no nosso primeiro chefe, rapaziada. Vamos lá. Primeiro chefe. Vai, caramba. Boa. A gente tem que atirar quando... Ai, levanta. Não. Não. Caramba, velho. Estamos dando sorte aqui, velho. E eu só quase tenho que acertar ele quando ele pula. Ai, não, não, não. Sai, sai. Demos sorte. Vai, vai, vai. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Ai. Nossa, eu vou morrer, velho. Tô com dois de vida, mano. Ele relar em mim já era. Mas ele também. Morreu. Nossa, que sorte, velho. Dois de vida. Caramba. Ufa, velho. Beleza. Mas a gente foi muito bem, mano. Caramba. A gente fez milagre aqui agora. Vamos ganhar um novo poder. Uma nova habilidade, né? A habilidade de soltar gelo. Você ganhou shotgun ice. Ok. Aí, ó. Boa. Isso aqui é o código. Beleza. A gente passou dele aqui, né? Agora vamos nessa fase aqui, rapaziada. Vamos ver aqui na fase da águia. Vamos ver o que nos aguarda. O chefe é o Stormy Angley. Boa. Vamos lá. Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve, rapaziada. Se já é, compartilha. Clica no sininho aí. Quem puder virar membro aí ajuda bastante, rapaziada. E vamos que vamos, velho. Troquei de arma aqui. Sem querer. Então vamos lá. Ai, pega. Boa. 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 Aqui tem um macetinho, ó. A gente tem que pular. Passou das nuvens, a gente tem que pular. Passou das nuvens ali, a gente pula, rapaziada. Que a gente consegue pegar o coraçãozinho aqui. Esse coração serve pra quê? Pra aumentar a nossa barra de vida, rapaziada. Pra quem não manja aí. Beleza? Então conseguimos pegar o nosso coraçãozinho ali. Como vocês viram. Macetinho bem legal. Como eu falei. Pra poder pegar ele, a gente tem que passar dessas nuvens aqui, ó. Passou dessas nuvens aqui, é batata. A gente já consegue... A gente já consegue... É... Pegar esse coraçãozinho. Mas tem que pular, segurando o A junto, tá? Que é esse jump mais forte. Esse não, né? O mais forte aqui que... A gente precisa estar com o pezinho primeiro. Que é essa parte do pé da armadura. Aqui a gente vai pegar, se não me engano, um tanque, velho. É isso mesmo, é o tanque. O primeiro tanque é pra gente armazenar energia. É ele aqui, ó. O tanque aqui, ó. Pegamos o primeiro tanque. Vamos apertar start. Ele fica aqui embaixo, ó. A gente vai... A gente vai enchendo... A gente vai enchendo ele aí pra poder... Armazenar energia, como eu falei. Ai, caramba. Essa parte aqui é meio chatinha, hein? Quase destruindo. Boa. 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 Também no bem. Será que isso aqui é mais fácil destruir ele? Não. Vamos voltar pra nossa arma normal. Boa. Ai, quase que eu passava direto. Destruir ele. Vamos destruir ele. Boa. Ai. Tem mais um bicho ali, bicho. Caramba. Boa. Tá cheio desses bichos, velho. Boa. Boa. Caramba, mano. Acaba não esses bichos. Lotado, lotado. E eles não deixam nada pra gente, ó. Vocês já viram? Opa, aqui a gente tem um item pra pegar. Só não lembro o que era. Eu acho que a gente vai ter que pegar ele por... De cima do elevadorzinho, velho. Vamos ver se é isso mesmo. Boa. Acertamos uma. É isso mesmo. Dois. É aqui, ó. Vamos. Vamos ver o que que tem aqui. Eu não lembro o que que tem aqui, velho. Ah, destruí-lo. Ah, uma vida. Já ajuda bastante, viu? Uma vida é sempre bom. Boa. Vamos subir. Ai. Ok. Vamos por cima. Mais uma vida ali pra gente pegar. Mas aqui a gente tem uma armadura, se não me engano. Tem, ó. Ele não consegue ir ali, ó. A gente vai ter que vir aqui, ó. E dar esse pulo. Aê. Conseguimos. Vamos destruir isso aqui. Calma que ele já vai explodir. Boa. Boa. Acho que é a parte do capacete. Boa. Essa cápsula contém uma melhoria para seu capacete. Que permitirá que você quebre alguns blocos com cabeçadas. Ok. Vamos lá. Oh, yes. Boa. Aí, ó. O que que ele faz? Tem áreas agora que a gente consegue quebrar. Beleza. De boa. Tranquilo. Boa. Dois pelo preço de um. Para pegar aquela vida, a gente tem que dar a volta aqui, ó. Boa. Aí, pegamos uma vida. Boa. Um já foi. Será que foi a da mãe? Caramba, velho. Está cheio de bicho aqui, mano. E agora? Não, não tem nada para baixo. Aqui em cima. Boa. Que pena que eu perdi vida ali, velho. Aí, isso vai nos complicar. Ai. Boa. Caramba. Que esmonstro fila da mãe, velho. Estamos chegando no chefe. Estamos chegando no chefe. Comenta aí, rapaziada. Vocês estão achando a nossa gameplay. Deixa o like aí para fortalecer. E vamos que vamos. Vamos enfrentar o nosso segundo chefe. É o urso. É o urso. Boa. 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 Ai, caramba. Cadê ele? Ai. Nós estamos indo muito bem contra ele. Eu não posso morrer, velho. Hum. Nossa, mano. A gente não pode morrer, velho. Boa. Boa. Caramba. Com três de vida, a gente conseguiu derrotar ele. Com outro chefe, era dois de vida. Com esse três. Estamos melhorando. Daqui a pouco é quatro, cinco. Caramba. Foi difícil essa aqui. Mas, boa. Conseguimos. Mais um para vala. Beleza. E essa é a arma que a gente... Canhão de tornado. Boa. Ganhamos uma arma boa. Esse aqui é o código. Boa. Já ganhamos de dois. Agora vamos para... Deixa eu ver. Vamos para esse daqui. Esse ou esse? Agora eu não sei. Vamos para... Esse daqui. Vamos para esse daqui. O elefantom. Flama e mamute. Mamute de fogo. Beleza. Vamos nessa fase aqui. Vamos ver aqui o que nos aguarda. Esse aqui a gente tem dois ou três itens para pegar também. Eu não lembro, velho. Mas é a fase meio complicadinha também. Meio chatinha. Ai, caramba. Se não me engano é aqui embaixo que a gente tem um coraçãozinho para pegar. Não, não é nessa. É aqui não. Boa. A gente já encheu um pouquinho do nosso... Do nosso tanque. Aqui tem uma armadura, velho. Mas para pegar essa armadura aqui, esse pulo aqui é bem chatinho de fazer. A gente tem que se pendurar ali. Ah, velho. Vou ter que deixar ela aqui. Depois a gente volta. A gente vai perder muito tempo aqui, mano. Caramba, velho. Aqui, ó. Aqui a gente tem um coraçãozinho para pegar, ó. Boa. Boa. E lá em cima a gente tem um tanque. Se não me engano é um tanque. Boa. Recuperei minha vida. Boa. Aí não, né? Aí fica difícil, né? Boa. Recuperei minha vida um pouco. Boa. Aê. Pegar mais um tanquinho aqui. Podia ter que quebrar isso aqui também. Ainda mesmo que a gente quebrou ali. Boa. Mais um tanquinho, velho. Mas ainda eu estou encanado com a armadura que a gente não conseguiu pegar, velho. Aê. Aê. Caramba. Ah, velho. Agora ferrou. Agora que a gente não vai conseguir mesmo. Ah. Vai. Agora que a gente não vai conseguir mesmo. mais um tanquinho, ó. A gente vai ter que sair da tela e voltar depois. Mas vamos lá. Vamos continuar. E aí? E aí? Ah, dá para a gente ir por baixo. Melhor ainda. Ô, louco. Boa, pelo menos ele me deu sangue aqui para recuperar. É por cima, né? Eu não lembro aqui o caminho. Eu acho que é por cima. Boa. É o chefe agora. Já que a gente vai chegar aqui com muito pouco vida, velho. E vai ser difícil de derrotar ele com esse pouquinho de vida só. Mas vamos tentar, né? Vamos ver o que vai dar. Perdi de pegar armadura, velho. Nossa, ele vem do nada, mano. Vamos ver como que é as armaduras aqui com ele. Ai, já era. Deu nem para a gente testar nossos poderes aqui com ele. Mas vamos lá. Eu estou achando que a arma de gelo que a gente pegou aqui é eficaz contra ele. Vamos só ver. Eu estou achando que é. Não tenho certeza, mas... Nossa, levanta. Não é muito não, mas... Dá para o gasto. Ai. Ah, velho. Está de brincadeira. Acabou. Acabou nada. Acabou nada. Levanta. Calma. Eu acho que dá para a gente derrotar ele. Eu vou usar um pouquinho... Um pouquinho do tanquinho que eu tenho aqui, velho. Nossa, mas não tem quase nada. Ai. Boa. Conseguimos derrotar mais um. Que bom. Mais um derrotado, rapaziada. A gente deu um pouquinho menos de trabalho, aparentemente. A gente conseguiu um pouquinho mais de vida. Boa. Mas a gente não conseguiu pegar armadura. A gente vai ter que voltar nessa fase aqui depois para pegar armadura, velho. Tentar dar aquele pulo lá. Beleza. Você ganhou o Flyer Wave. Beleza. Esse é o código. Ah, deixa eu pensar. Antes de ir nela de novo. Vamos nessa daqui. Mas era bom a gente pegar aquela armadura, né? Vamos nela de novo. Vamos tentar pegar a armadura que faltou, rapaziada. Vamos lá. Vou dar um corte aqui. Quando chegar lá na parte da armadura, eu volto, beleza? Beleza, rapaziada. Chegamos aqui. Vamos tentar de novo aqui. Ai, vai, vai, vai. Vai, vai. Boa. Conseguimos, 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 conseguimos. Finalmente conseguimos. Meu Deus do céu. Que briga, ufa. Essa cápsula contém a parte que irá aumentar as capacidades do X-Buster. É o punho, rapaziada. Você pode usar para disparar todas as armas. Boa, a gente pode carregar as armas agora. O punho vai estar bem mais forte agora. Boa, finalmente conseguimos. Meu Deus do céu. Aí, ó. Nosso ataque ficou bem mais forte. Boa. Beleza? Nessa fase aqui, então, a gente já pode sair daqui. A gente já conseguiu o que queríamos dessa fase. Esse é o código. Beleza? Agora vamos ver mais uma para a gente ir, né? Deixa eu ver qual que a gente pode ir. A gente poderia voltar nessa fase aqui para pegar um coraçãozinho que ficou para trás, rapaziada. Então vamos voltar nela rapidinho. Ali em cima tem um coraçãozinho. A gente consegue pegar o coraçãozinho que tem aqui na frente. Ah, coelhinho. Tem um coraçãozinho ali na frente que está bem fácil da gente pegar. Boa. 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 Ai, caramba. Caramba, de que... Vamos lá, é aqui em cima, é aqui pra cima. Olha que bichato, velho. Mano, esses bichos aqui são muito chatos, velho. Boa. Boa, é aqui. Não, caramba. Destrói ele, robô. Aê, aqui, ó. A gente pega o fogo e coloca aqui, ó. Boa. Pegamos o coraçãozinho, aumentamos nossa vida um pouco. E mete o coração de novo aqui, ó. O fogo de novo e já era. Essa fase aqui não tem mais nada pra gente pegar, por enquanto. Não tem mesmo. Então vamos sair dela aqui, rapaziada. Boa. Esse é o código pra vocês. E indo pra próxima fase, eu não sei aonde a gente tem que ir, velho. Agora. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Já que a gente precisa desse do bumerangue aqui, velho. Porque ele vai ajudar bastante. Então a gente vê isso aí. Beleza, rapaziada. Vamos agora nessa fase aqui. Vamos tentar passar dela. Esse bicho aqui é bem chato, velho, de passar. Mas vamos tentar. É o bumerangue. Kuandjer. Bumerangue. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue passar dele aqui. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá. Boa. Boa. Ah, boa. O importante é a gente tentar passar sem tomar dano. Agora aqui não tem como, não. Aqui a gente vai tomar dano de todo jeito, velho. Aqui é complicado essa parte. Olha lá. Pia da mãe. Que é chato, hein, velho. Será que a de fogo é melhor para a gente passar deles? Vamos fazer um teste. Mas o problema é que a de fogo é de ter que chegar bem perto, né? A de fogo não é bom. Literalmente é a de vento. Boa. Essa daqui é a melhor. E a gente tem que recuperar nosso sanguinho daqui para o fim para chegar lá. Ai, caramba. Um monte de bicho desses, mano. Porque eles têm que vir logo aqui, velho. Tô com menos da metade de sangue aqui e complica, viu? Nós vamos lá e subir aqui. Essa parte é a parte mais chata, velho. Sem mentira. É a parte mais chata essa daqui. Vamos lá. Ai, deu tempo. Ufa. Boa. Foi destruído. Boa. 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 Tamo indo bem. Pelo menos tamo indo bem. Aqui em cima tem um coraçãozinho, ó. Para a gente pegar. Mas por esse coraçãozinho aqui, só dá para pegar. Eu só consigo pegar com o bumerangue. Para a gente ganhar o bumerangue, a gente tem que passar do carinho aí, né? Tem esse que a gente vai enfrentar hoje. Ele vai enfrentar agora. Então, por enquanto, né? Tem que esperar. Hum. Hum. Vamos lá. Boa, estamos bem, estamos bem. Nossa, já é o chefe. Vamos lá. Pior que a gente chegou nele com pouca vida. Não vai... Vai ser complicado passar nele, porque ele é muito difícil de passar esse chefe aqui, rapaziada. Mas vamos lá. Ah, velho. Ai. Quase que ele pegava a gente, mano. Ai. Nossa, a gente tá vindo muito bem, velho. Caramba, a gente tá vindo muito bem contra ele. Mas vamos tentar de novo aqui. Caramba, a gente tá pelo menos conseguindo pegar um pouco do padrão dele aqui. Aquele é meio chatinho mesmo. Fica aparecendo e sumindo e aparecendo toda hora. Mas vamos tentar aqui. Ah, velho. Ah, velho. Eu vou usar um pouco do tanquinho aqui pra ver. Tem dois tanquinhos quase cheios. Eu vou usar esse daqui. Boa, foi o suficiente. Ai, não, 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 não. Eu também não posso exagerar. Vacilar agora. Ah, morreu. Boa. Ufa, conseguimos, rapaziada. Meio difícil, mas conseguimos. Boa. Derrotamos mais um. Vamos ver qual que é a arma que ele deu pra gente. E eles nos deu. Canhão, bumerangue, corta... É, bumerangue e cortador. Aê. Boa. Esse aqui é o código. Legal. A gente vai voltar nessa fase específica agora pra poder pegar aquele coraçãozinho lá de cima, velho. Pra que a gente vai ter que passar a fase todo dia. Eu vou tentar passar ela aqui o mais rápido possível aqui. Porque a gente precisa daquele coraçãozinho ali. Quanto coraçãozinho pra gente é melhor. Ai, caramba, eu vou cair, velho. Isso aqui a gente vai ter que derrotar esse... Esse cara aqui mesmo. Hum. Isso aqui é chato demais, velho. Esses carinha aqui de armadura. Boa. Quero ver se eu consegui... Aê, consegui pular. Ah, que bicho chato. Esses bichos chatos. Ufa, velho. Boa. Tentar passar aqui o mais rápido possível. Boa. Boa. Boa, agora que eu já não preciso mais dela. Boomerang a gente vai usar lá em cima só. Ai, caramba. Ai, sai daqui. Meu Deus do céu. Quase que eu morria, velho. O Mega Man, ele aguenta tudo. Menos espinhos. Se o espinho relar nele, já era. É aqui. Boa. Vamos tentar aqui o mais rápido possível. Tentar passar aqui o mais rápido que a gente conseguir. Vamos, 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 vamos. Boa. 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 Boomerang. A gente joga ele aqui, ó. Se tem um lado certo, peraí. Tirar certo esse lado. Não, tem um lado certo aqui que ele vai passar lá e vai pegar. Mais pra cá. Aê. Boa. Pegou pra gente aqui. E a gente já pode sair dessa fase. Boa. Ufa. Agora, esse aqui é o códigozinho. O password, no caso. Agora a gente pode ir nessa daqui. Vamos vir nessa fase aqui. Sting Chameleon. Sting Chameleon. Vamos lá. Isso aqui tem mais... Essa fase também tem uma armadura pra gente pegar aqui. A gente precisa encher nosso tanquinho. A gente gastou, né? Bom, a gente já tá enchendo. É aqui, ó. Aqui em cima tem mais uma armadura. Mas pra isso a gente vai ter que passar de um subchefe que tem aqui, velho. Então vamos enfrentar esse subchefe. Assim que a gente conseguir derrotar ele, vai aparecer uma cápsula de armadura pra gente. Se não me engano, é o peito. Ah, olha lá. Já começamos mal. A gente foi mal agora. A gente tem que acertar na cabeça dele, velho. A gente não pode esquecer. Ai, caramba. Boa. Boa. Ah, demos sorte. Erramos. Quase que a gente perdia. Boa, ele já tá começando a pifar ali, ó. Ai. Boa. Quase. Quase derrotando ele. Quase. Quase não é derrotado, né? Caramba. Esse bicho é resistente, hein? Olha isso, velho. Derrota. Derrota. Morre. Boa, conseguimos. Derrotamos, finalmente. Ufa. Pegar mais uma cápsula aqui. Doutor Light. Essa cápsula contém um novo tipo de armadura. Vai reduzir a perda de energia em 50%. Boa. É o peito agora. Boa. Consegui. Conseguimos derrotar aqui o inimigo. E vamos lá. Boa. Eu não lembro se aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa, se não me engano. Aqui, ó. Mas aqui tem um coraçãozinho. Porém, esse coração... A gente só consegue pegar quando essa tela encher de água. O rapaz já tá terminando. Tá bom, viu? Rapidinho. Só quando essa tela encher de água. A gente tem que ir na outra tela de água e derrotar o inimigo. Vamos lá. Se lá tem alguma outra arma melhor pra gente derrota esses caras aqui, velho. Vamos ver fogo. Boa. É, a armadura de... Essa arma de fogo é melhor contra eles. Boa. Certo. Vamos destruir esse espica-pau aqui, ó. Pode ser da mãe. Tem um desses daqui que a gente tem que descer, velho. Agora eu não sei se é esse daqui. Deixa eu derrotar logo esse espica-pau aqui que ele vai... Não, acho que nem aqui, não. Tem um que a gente desce pra pegar uma armadura, velho. Se nasce aqui. Não, nem aqui também, não. Mano, esses caras são muito chatos, velho. De armadura, opa, uma vida... Uma vida é sempre bem-vinda. Mano, que bicho chato esses daqui, na moral, velho. Não, não desce do robô. Boa. Não, não desce do robô, meu amigo. Mano, que bicho chato, velho. Ixi, o robô vai ser destruído. Boa, conseguimos roubar o robô... O robô do... Do carinha lá. Ah, mas aqui já é o chefe, é isso? Beleza. Contra esse chefe, eu não lembro, mas eu creio que é o bumerangue, velho. Se não me engano, é o bumerangue que é uma técnica boa pra derrotar ele. Eu não tenho certeza. Vamos ver se é isso. É o bumerangue mesmo. Boa. Boa. É o bumerangue mesmo. O bumerangue é ótimo pra derrotar ele, velho. Olha isso. A gente bate, ele cai e a gente consegue acertar ele aqui, ó. Errei o timing. Agora deu ruim, peraí. Ai. Ufa, quase. Boa. Mais um, mais um. Boa. Derrotamos mais um. É isso aí. Ufa, vocês estão gostando da série, rapaziada? Ufa, comenta aí bastante aí. Deixa nos comentários que vocês estão curtindo. Que é difícil, tá? É difícil esse jogo. Difícil, mas é muito bom, velho. Boa. Eu quero finalizar ele em um vídeo só, rapaziada. O que vocês acham? Um vídeo só jogando ele no final. E depois, quando eu finalizar, eu vou fazer um vídeo contando a história desse primeiro jogo e assim por diante. Beleza?